Não liberou. O time tá tão confiando nele que ainda tem o Twists mirando meio, né? Tá o Twists mirando meio, o Olof tá mirando escuro baixo. Agora o Twists foi pra parte... Nossa, ué! Que? Ué! Olha o Broco. Tô falando, velho. Tô falando com você. Tô falando, velho. Tô falando. É o Shiro europeu. Olha o que eu tô falando, cara. Que? Meu amigo. Hoje não, hein?